Eu quero começar o nosso tempo de reflexão lembrando de algo importantíssimo para nós nos últimos tempos. Nós temos falado uma frase, que é mais do que uma frase, é uma declaração de fé a partir da palavra de Deus. E só existe fé onde existe palavra de Deus. Aquilo que não vem da palavra é superstição. Não é fé. Para que haja fé, é preciso que haja autoridade da palavra sobre aquilo que nós falamos. Então, na autoridade da palavra de Deus, eu quero convidar você a falar o seguinte comigo. A minha família é uma bênção. Vamos todos juntos? A minha família é uma bênção. E eu quero dizer para você, não importa o que esteja acontecendo com a sua família. Não importa o que você está vivendo. Isso não muda em nada aquilo que Deus preparou para a família de cada um de nós. Porque na palavra de Deus, quando Deus chamou Abraão, Ele o chamou com esse designio, de que a partir dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então, a minha família, a sua família, tem como projeto divino viver a experiência de ser uma família abençoada. Pastor, a gente está vivendo um tempo tão difícil. Isso não muda a promessa de Deus. A minha casa tem vivido dias de tantas lutas, tempo de divisão, de confusão, de intrigas e brigas. Em nada muda a promessa de Deus. Porque o agir de Deus não pode ser impedido pelo homem. Prometendo e agindo Deus, quem poderá impedir? Então, creia na promessa de Deus, de que a sua família é uma bênção. Amém? E aí eu quero dizer para você o seguinte, qual é o seu papel nisso? Como você vai trabalhar para que a vida da sua família seja uma vida abençoada? Nós precisamos entender que o Deus que faz milagres é o mesmo Deus que utiliza pessoas para remover a pedra. O Deus que ressuscita mortos, Ele usou pessoas para remover a pedra. O Deus que prometeu que em Abraão seriam abençoadas todas as famílias da terra, foi o Deus que chamou Abraão com esse propósito. Ou seja, o poder de Deus, a vontade de Deus, não anula aquilo que é a nossa ação e participação. E aí a gente está nesse tempo, vivendo a expectativa de uma grande campanha na igreja, de evangelização e oração chamada Casas de Paz. Nós queremos durante o próximo mês de abril e maio, próximos meses de abril e maio, melhor, estarmos levando a palavra de Deus e a intercessão por famílias em vários lugares. Nós queremos 35 casas que por sete semanas, sete semanas, abram as suas portas para que uma dupla de discípulos esteja ministrando a paz de Deus a partir da oração e da palavra. Se você ainda não está fazendo parte desse projeto como missionário, como evangelista, como mensageiro da paz, eu quero te convidar a estar fazendo isso. E se você já está fazendo isso, eu quero convidar você a procurar casas que estejam abrindo as suas portas para serem visitadas durante estas sete semanas a partir do dia 31 de março, ou seja, a partir do começo do mês de abril. E eu gostaria muito que você estivesse recebendo a bênção de ter a sua casa ou sobre a sua casa declarada a paz de Deus. que este lugar fosse um lugar de adoração. E durante sete semanas, nós vamos orar por conversão, nós vamos orar pela cura, pela libertação, pela transformação, pela abundância, pelo suprimento de Deus, pela perseverança, pela unidade no lar. Nós vamos estar orando por todos estes assuntos durante sete semanas seguidas. E eu quero convidar você a participar desse desafio de fé. Diante disso, eu quero convidá-los, já que estamos falando de paz, eu quero mais uma vez convidar você a meditar sobre a paz de Deus. E eu quero ler o primeiro verso do capítulo 5 da carta de Paulo aos Romanos. Primeiro verso do capítulo 5 da carta de Paulo aos Romanos. E nos diz o seguinte, a palavra de Deus. Eu acho que terá aí a projeção, você pode acompanhar, você em casa. Insisto com você que abra a sua Bíblia. Capítulo 5 de Romanos, verso 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor continue a fazer-nos, nesta hora, compreendedores da sua palavra. Amém. Eu quero começar falando sobre aquilo que é uma necessidade fundamental do ser humano chamado de paz. Eu tenho certeza, a não ser que haja algum distúrbio, alguma anormalidade, todos nós queremos paz. E, de um modo específico, nós queremos paz na nossa casa, na nossa família. Então, eu não acredito que você deseje viver uma vida sem paz. O irmão Dutra perdeu a esposa, mas já achou. Pronto, acabou de ser encontrado. Já estamos todos reunidos. Falando de família em paz, o marido perde a esposa na hora do culto e da mensagem não ia dar certo. Então, por favor, nada de desespero. E dentro dessa realidade comum a todos nós, nós almejamos a paz. É natural do nosso ser, da nossa vida, buscarmos viver em paz. Você não vai encontrar ninguém que programe para a sua vida viver uma vida de tormento, viver uma vida de inquietude, viver uma vida de insegurança, viver uma vida cheia de atropelos, de confusão, de brigas. Ninguém quer isso para a vida. Ninguém sai de casa desejando, olha, eu quero que esse dia seja um terror. Tudo de ruim aconteça comigo. Alguns meses atrás nós viramos o ano. Eu garanto a você que você, dentre as muitas promessas de ano novo que você fez a você, ou muitos desejos que você, quem sabe, colocou diante de Deus. Você não pediu para que esse ano fosse um ano repleto de situações complicadas e difíceis. Isso não está, jamais estará no nosso coração. Porque nós queremos paz. Mas além disso existe uma outra questão. É que apesar de termos o desejo pela paz, nem sempre agimos para vivermos em paz. Mesmo querendo ter paz, mesmo desejando, almejando, buscando isso, nem sempre as nossas atitudes promovem a paz na nossa vida. E aí eu quero dizer para você, existe dois inimigos da paz. Um é aquilo que nós fazemos, ou seja, nós. E o outro inimigo da paz é aquilo que as pessoas fazem conosco e aquilo que fazemos daquilo que as pessoas fazem conosco. Muitas vezes nós somos ou perdemos a paz por atitudes dos outros que nós permitimos que mexam conosco. Ou que atrapalhem a nossa vida. Ou que mexam com a nossa alma, com o nosso espírito, com a nossa calma, com a nossa tranquilidade. Muitas vezes nós permitimos que a mágoa, que o ressentimento, que alguém fez alguma coisa realmente má contra nós, permaneça conosco e isso vai nos tirar a paz. Tem pessoas que estão repetindo problemas da história da sua família. Tiveram uma família difícil e isso machucou a sua alma e eles continuam vivendo a dor daquilo que aconteceu. Porque eles permitiram que o mal que lhe fizeram estivesse habitando o seu coração. Então aquilo que nos tira a paz é o que muitas vezes fazemos e algumas vezes permitimos que seja feito conosco. Por isso é importante que a gente entenda que existe sim uma preocupação da parte de Deus. Que nós sejamos agentes de paz. Aqueles que vão promover a paz e a partir de si mesmo. Porém, esse texto ele fala alguma coisa interessante. Ele não fala da paz como aquilo que é o nosso sentimento ou a nossa percepção de bem-estar. Isso é o que nós chamamos de paz de Deus. A paz de Deus é esse sentimento de bem-estar, de tranquilidade. Esse sentimento ou essa sensação de que as coisas estão no seu devido lugar. Que não existe nada de perigoso ou de incerto ou de insegura nos acontecer. Que a nossa vida está bem alicerçada. Temos uma tranquilidade para lidar com essas coisas. E aí nós entendemos a partir daí que esta é a realidade de alguém que está em paz. Mas o texto vai falar não da paz de Deus, mas da paz com Deus. Somos justificados pela fé e por isso temos paz com Deus. E aí eu quero dizer a você, você jamais terá a paz de Deus se não tiver paz com Deus. Você jamais poderá viver uma experiência de paz de Deus. Ou é esse bem-estar, essa tranquilidade, essa certeza, esta segurança. Se você não estiver em paz com Deus. E o grande problema, sabe qual é nosso? É que nós queremos muito a paz de Deus. Nós queremos muito esse bem-estar. Nós queremos essa tranquilidade, essa segurança, essa certeza. Nós queremos muito aquilo que é o controle e a direção da vontade de Deus sobre nós. Mas poucos são aqueles que querem paz com Deus. Ter paz com Deus é diferente e muito diferente de ter a paz de Deus. Porque a paz com Deus é algo que Jesus realiza em nós. A partir daquilo que é a transformação que Ele opera em nós na nossa vida. E o que é que acontece e por que desta promessa de Deus? E aí eu quero dizer para você o seguinte. Existe essa carta de Paulo aos Romanos. Existem quatro capítulos que ele vai mostrar quem somos. E aí o irmão Douglas está preparando um curso falando sobre a identidade do cristão. Nesses quatro capítulos, Paulo não vai falar da nossa identidade como cristãos. Mas ele vai falar daquilo que é a realidade do ser humano diante de Deus. Porque quando em vez você vai escutar aí alguém dizendo. Não porque o ser humano é bom. Já ouviu alguém dizer por aí? O ser humano é bom. Quando em vez você vai dizer por aí. Olha, o carioca é maravilhoso. É carinhoso, atencioso, solícito. Eu não sei quem é que anda dando tiro aí nos outros. Será que é tudo gente que vem de São Paulo? Mas qual é a verdade sobre nós? A realidade bíblica. O que é que ela fala sobre o ser humano? Observe o que é que diz a palavra de Deus. Eu vou citar alguns textos. Acompanhe, por favor, aquilo que a Bíblia fala sobre você, sobre eu. Aquilo que é a vida fora da justiça de Deus. Observe o que a Bíblia vai falar. Primeiro lugar, a Bíblia diz que nós estamos debaixo da ira de Deus. Romanos capítulo 1, verso 18. Eu vou estar lendo a nova tradução, a nova versão internacional. Ele vai dizer o seguinte. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens. Que suprimem a verdade pela injustiça. Aonde há injustiça, aonde há impiedade, aí existe a ira de Deus sobre ele. E para que você entenda, isso não é só a atitude de quem pratica, mas é a concordância com estas atitudes, que também é condenada por Deus. Quando a gente vai mais adiante, ainda no capítulo 1, verso 32. A Bíblia vai dizer o seguinte. Embora conhecendo o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas, e aqui o que está sendo dito sobre este texto, é as pessoas que praticam atos de homossexualidade. Esse é o texto. Aqueles que têm relações sexuais com pessoas do mesmo sexo. E isso é o texto que diz. Ele vai dizer. Essas pessoas que praticam tais coisas merecem a morte. Se alguém está com raiva, por favor, procure o apóstolo Paulo e resolva com ele. Porque foi ele que escreveu aqui, acredito eu, através do Espírito Santo. E continua ele. Não somente continuam a praticá-las, estes que praticam estas coisas, mas também aprovam aqueles que as praticam. Ou seja, aqueles que fazem, e aqueles que acham que podem ter uma atitude isentona para com o pecado, e está praticando aquilo que revolta o coração de Deus. É isso que o texto diz. Ah, eu posso ter uma ideia diferente? Pode. Tranquilo. Você pode entender do jeito que você quiser. Mas eu quero dizer para você, que a ira de Deus está sobre aqueles que praticam o pecado, e aqueles que acham que podem ter uma atitude isenta para com aqueles que vivem no pecado. A terceira coisa que vai dizer o apóstolo Paulo, já está no capítulo 2, que os seres humanos, eles são obstinados. E além de obstinados, eles são teimosos. Versos 5 e 6, ele vai dizer, capítulo 2, 5 e 6. Contudo, por causa da sua teimosia e do coração obstinado. Ou seja, eles não fazem o mal sem querer. Não, eles fazem porque querem fazer o mal. Eles querem viver no mal. Eles querem praticar o mal. Não é uma coisa que acontece por acontecer. Não. Eles fazem isso porque eles são maus. As pessoas praticam o mal não é porque simplesmente aconteceu alguma coisa que levou. Não. O mal está no coração do homem. Por isso que Jesus diz que o que contamina não é o que entra, mas o que sai. Porque é do coração do homem que está ali onde está o mal, que sai o mal. E que contamina todas as coisas. Assim sendo, a Bíblia vai dizer que estas pessoas, no verso 5 e 6. Você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus. Quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Em quarto lugar, e não há pessoas, ou não há pessoa melhor, sequer uma pessoa, que seja justa diante de Deus. Porque todos são pecadores. Observe o que diz o capítulo 3, versos de 10 a 12. Fala-nos o seguinte a palavra de Deus. Como está escrito. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornando-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há um sequer. Não há nenhum que seja bondoso, ou que tenha a atitude de ser reconhecido como bom, diante de Deus. Deus vai dizer que bom, só Ele. Jesus afirma isso de forma categórica. Bom, só Deus. E aí eu quero deixar para você, diante de todas estas coisas, a Bíblia vai dizer que nós nos separamos de Deus. O pecado fez separação entre o homem e Deus. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Capítulo 58 de Isaías. E aí Ele vai dizer lá em Romanos, o apóstolo Paulo, no capítulo 3, verso 23, Ele vai falar o seguinte. Pois todos pecarem e estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, eles não têm acesso à glória de Deus. Por isso, a única solução para que tenhamos condições de ter paz com Deus, e assim vivermos a paz de Deus, é experimentarmos aquilo que é a justificação que Ele nos traz. Justificados, pois, por meio do Senhor Jesus Cristo. A única forma de termos acesso à presença de Deus, à bênção de Deus, ao cuidado de Deus, à salvação de Deus, é tão somente através de Jesus. E aí o que acontece é o seguinte, Deus nos amou, e Ele planejou e executou algo que é maravilhoso. Que só poderia prover ou provir do seu coração. Ele decretou a nossa justiça através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Isto é aquilo que a Bíblia chama de justificação. É o ato de Deus em Cristo, quando Ele prover para nós a solução que nós jamais poderíamos dar aquilo que são os nossos pecados. Só e tão somente em Jesus Cristo. Você quer paz com Deus, você precisa de Jesus. Você tem que entregar a sua vida a Jesus. E tem que receber dEle aquilo que é o perdão que Ele tem para a sua vida. Eu gosto muito de uma ilustração que durante muitos anos a gente usou aqui na igreja, que é muito comum. A Bíblia fala sobre o livro de pecados. Todos os nossos atos são registrados por Deus. Existe um livro onde todos eles estão registrados. E estes pecados estão sobre nós. E façamos de conta que, eu acho que o meu livro de pecado é mais grosso do que este. Mas façamos de conta que este seja o meu livro de pecado. Eu sei que eu peco mais. E este aqui sou eu, com meus pecados sobre mim. Este aqui é Deus. E a Bíblia diz, olha, há separação entre você e Deus. Por que essa separação? Porque os nossos pecados nos separam de Deus. E aí como Jesus Cristo resolve isso? A Bíblia diz que Ele fez o seguinte, Ele veio ao mundo como homem. Tornou-se um de nós. E como homem Ele morreu na cruz. E na hora que Ele morre da cruz, Ele toma sobre Ele os nossos pecados. E a partir desse momento Ele paga o preço do nosso pecado. Da nossa culpa, do nosso erro. A Bíblia diz que Ele riscou. Ele apagou, Ele tirou tudo aquilo que havia contra aqueles que um dia abraçaram o sacrifício dEle na cruz do Calvário sobre a sua vida. E a partir desse momento quando Ele paga os nossos pecados. Nós conseguimos ter comunhão com Deus. Conseguimos ter paz com Deus. E recebemos de Deus a paz que Ele tem para nós. Na hora que você entende que Jesus pagou o preço. Que só Ele poderia fazer isso por você e mais ninguém. Que só Ele poderia salvar a sua vida. Que só Ele poderia perdoar os seus pecados. Que só Ele fez essa obra completa, total e irretocável. No momento que você entende isso, você vai poder viver a paz de Deus. A Bíblia diz que essa obra de Deus foi algo tão tremendo, tão maravilhoso, tão sublime. Que Jesus quando estava na cruz do Calvário, a sua última palavra, o seu último grito, a sua última expressão foi, está consumado. E essa expressão, está consumado, é uma palavra só chamada tetelestai. Que significa, foi pago. Jesus grita ali no Calvário, eu paguei o preço. Sabe o que significa dizer isso? Você pode ter paz com Deus. Você pode viver a paz de Deus. Ela não é algo inatingível, inalcançável. Ela não é algo difícil, não é algo impossível a você. Porque Deus fez o impossível, morrendo na cruz do Calvário, no meu lugar e no seu lugar. Para que você tenha a paz de Deus sobre a sua vida. Hoje você pode dizer, não. Eu posso viver em paz na minha casa. Eu posso viver em paz na minha família. Eu posso viver uma vida de paz e de tranquilidade. Porque a paz de Deus habita o meu coração. Porque eu tive o encontro real com Jesus. E eu estou em paz com Deus. E a paz de Deus foi derramada sobre a minha vida. Olha, algumas vezes, a gente não entende como Deus realiza esse grande milagre. E por que Ele precisou fazer isso. Quando a gente olha para aquilo que era o nosso estado de pecado. E a distância que nós tínhamos do Deus Santo. Só uma obra tão grandiosa, tão maravilhosa, tão tremenda. Como a do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Poderia nos dar acesso a esta bênção que Deus tem para nós. Mas o que a Bíblia fala nesse sentido. E é importante que a gente olhe no verso primeiro. É que nós somos justificados pela fé. É como se Deus estivesse dizendo. Eu fiz tudo isso. Mas isso só pode chegar a você se você crer. Eu morri na cruz do seu lugar. Eu recebi os cravos nas mãos e nos pés. Foi-me posto uma coroa de espinho na cabeça. Eu recebi aquilo que é a perfuração de uma lança do meu lado. Eu fui ao Hades, ao inferno. Para resgatar você das mãos de Satanás. Para libertar a sua vida do poder das trevas e do inimigo. Para tirar a chave da morte e do inferno. Para que você não precisasse ir para lá e não experimentasse a morte. Eu fiz isso por você. Mas é preciso que você entenda que existe uma palavrinha de duas letras. Que é essencial para isso. É preciso que você tenha fé. Justificados pela fé. Se eu não creio. Por maior que foi a obra de Cristo no meu lugar. Isso não chegará a minha vida. Por maior que seja o perdão de Deus para os meus pecados. Isso não chegará a minha vida. Por maiores que sejam as bênçãos prometidas na palavra de Deus. Sobre minha vida e sobre aqueles que chegam a Jesus. Isso não vai acontecer comigo porque eu não creio. Estas verdades só podem chegar até nós. Quando eu declaro que eu creio naquilo que Deus fez por mim. Que aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário foi pela minha vida. Foi no meu lugar. Foi pelos meus pecados. Aí eu vou entender definitivamente. Que esta verdade é possível de ser vivida hoje. Porque eu creio na obra de Deus para comigo. E eu quero dizer para você o seguinte. Quando a gente fala da paz de Deus e da justificação de Deus. Eu quero dizer que você não tem como medir tudo aquilo que Deus vai lhe dar. Quando você toma essa atitude. Você não tem como experimentar. Não sei se alguém aqui já fez bolo. Tem até um irmão aqui que é cozinheiro. Já deve ter feito muitos bolos na vida. Então você deve lembrar que quando você faz um bolo que capricha no fermento. E você coloca ele no forno. O que é que ele vai acontecer? Ele vai inchar, inchar, inchar e vai transbordar. Sabe o que é que a Bíblia fala sobre o que Deus fez por nós? Ele diz que essa justificação é algo que transborda sobre nós. É algo que vai além daquilo que é a nossa necessidade. A Bíblia vai dizer que a graça de Deus ela excede o entendimento. Diz que o amor de Deus ele excede aquilo que é a compreensão. A Bíblia vai dizer que a alegria de Deus que é simbolizada pelo cálice ele transborda. Diz o salmista Davi. A Bíblia vai dizer que aonde abundou o pecado superabundou a graça de Deus. E aí eu quero dizer para você. Você pode chegar hoje diante de Deus e dizer. Olha, eu tenho esse, esse, esse pecado. Olha Deus, eu matei, eu roubei, eu pratiquei adultério, eu vivei uma vida de prostituição. Eu defraudei pessoas. E eu quero dizer para você que Deus vai olhar para você e vai dizer. Olha, a obra do meu filho na cruz do Calvário é infinitamente maior do que todos os seus pecados. Por isso você está perdoado. Meu irmão, não importa, meu querido, minha querida, não importa o que você fez. No momento que você crê. No momento que você confia naquilo que Deus fala na sua palavra. E naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário em seu lugar. Ele está dizendo para você o seguinte. E é bom que você saiba disso. Você a partir de agora é justo. Jesus vai olhar para você assim, olha. Aqui está você e aqui está Deus. Ele vai olhar para você a partir disso aqui que é a cruz de Cristo. Ele vai olhar pela cruz de Cristo e vai ver Cristo antes de ver você e vai dizer. Ele é justo porque Jesus pagou o preço pelo pecado dele. Ele foi perdoado. Eu quero te dizer hoje que há perdão de Deus para os seus pecados. Ah, eu fiz tanta coisa errada. Quem de nós não fez? Mas eu quero dizer para você que há perdão do Senhor. Há uma promessa dele lá na primeira carta de João. Onde ele fala sobre aquilo que é o perdão que Deus tem para nós. E ele vai dizer duas coisas. Verso 7 e depois no verso de número 9. Verso 7 ele vai dizer o seguinte. Se porém andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo pecado. Que pecado? De todo pecado. Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Meu amigo, minha amiga querido que aqui está. Não importa o que você fez. O que de fato importa é o que Deus fez por você. O que importa é o que Deus fez por você. Você precisa de paz no seu lar, precisa de paz na sua vida, precisa de paz nos seus relacionamentos, no seu trabalho, precisa de paz na sua vida profissional, você precisa de paz naquilo que você tem vivido no tempo que você está experimentando hoje. Eu quero dizer que tudo começa quando você entende que você está em paz com Deus. Porque ele perdoou os seus pecados e lhe purificou de toda injustiça. E aí a paz de Deus de forma abundante será derramada sobre a sua vida e a vida dos seus. Você crê nisso? Você acredita que Deus fez isso por você? Que a obra dele foi completa na sua vida e sobre você? Se você crê nisso, se você acredita nesta verdade, eu quero que hoje você possa declarar sobre você, sobre a sua vida, que você crê naquilo que é a obra de Deus na cruz do Calvário em seu lugar. Que independente daquilo que você tenha feito, independente da vida que você tenha vivido e esteja vivendo até hoje, Deus quer te dar a paz. Você precisa da paz de Deus. Você precisa desta paz com Deus. Eu espero que hoje você diga sim, Jesus, eu creio que o Senhor fez tudo quanto era necessário para que a minha vida fosse transformada, liberta, restaurada pelo teu poder. Amém? Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos juntos à presença de Deus em oração. Amém? Deus amado e bendito, gratos te somos pela oportunidade de estarmos diante de ti, na tua presença, certos de que o Senhor é poderoso para nos transformar, nos salvar, nos libertar, nos restaurar. Deus, nós não apenas cantamos, nós não apenas sabemos, Deus, nós experimentamos da verdadeira paz, que só é possível através de Jesus. Por isso, nessa hora, Pai, nós te suplicamos, Deus, se houver aqui uma só pessoa que necessite, que precise da paz de Deus e da paz com Deus, que hoje seja o dia onde ele haverá de escrever o seu nome no livro da vida e ele haverá de perceber que todo escrito de pecado contra ele foi perdoado para a glória do nome de Jesus. Ó Deus, que hoje seja dia de libertar, Deus, vidas aprisionadas, vidas cativas pelo pecado, para que eles possam estar vivendo uma vida liberta em Cristo Jesus. Para a glória do teu nome, Pai, no nome de Jesus, nós oramos e declaramos esta paz. Amém. Amém.